Calor e chuva, gente, são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, viu? A chegada da primavera preocupa aí as autoridades de saúde para o aumento dos casos de dengue. Antes mesmo de iniciar esse período de chuvas e de calor, autoridades de saúde já faziam apelo para que a população ajude no combate à dengue. Aqui, índices já indicavam que esse ano haveria muitos casos da doença. Por isso, o alerta para que os moradores façam uma vistoria em seus quintais logo após as chuvas. É isso mesmo, é alerta, é aproveitar após esse período de chuva que é muito importante para a gente, para a umidade, para a saúde da população. Mas temos que ficar atentos agora, olhar os nossos quintais, olhar nossos criadouros. Tudo que acumula água agora é criador do Aedes aegypti. Esses ovos estão nos criadores diversos existentes na cidade. Então a gente precisa estar agora fazendo, pelo menos semanalmente agora, após a chuva principalmente, uma vistoria nos seus quintais. Eliminar focos, eliminar água. Esse ambiente quente e de chuvas, de acordo com o coordenador de endemias, é propício para a proliferação do mosquito, que transmite a dengue e outras doenças. Isso preocupa, principalmente, é isso que o mosquito precisa. Água, temperaturas altas, ele se prolifera muito rapidamente e aí transmite a doença. Do início do ano até agora, Três Lagoas contabiliza mais de 1.900 casos notificados de dengue. E desse total, 754 casos foram confirmados como positivos. Apesar dos casos registrados em Três Lagoas, o coordenador ressalta que os números não são alarmantes, diferente de alguns municípios do estado. Diante do cenário previsto para Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde tem feito alertas para a prevenção. Com relação à Secretaria de Estado de Saúde, ela tem feito um alerta já há alguns meses com relação à possibilidade de aumento de casos, principalmente agora no início das chuvas, de dengue e chikungunya. Então, a gente tem que estar atento, pensando nisso, porque eles têm acompanhado os indicadores, tem alguns municípios do estado que já vivenciaram epidemias recentes, então precisamos estar bastante alerta para esse período.